Olá, meus caros. Muito bom dia. Charles por aqui. Hoje, sexta-feira, encerrando mais uma semana. Encerrando hoje com um resumo dos quatro últimos capítulos que nós vimos aqui do livro Como Integrar Fé e Trabalho, do Timothy Keller. E a gente viu na segunda-feira o capítulo O Trabalho Se Torna Infrutífero. Nós vimos lá que, segundo Keller, nós vivemos num mundo que é sustentado por Deus mas que é desorganizado pelo pecado. Ou seja, a nossa conduta, a nossa separação de Deus a nossa maneira de conduzir as coisas sem pauta dentro da palavra, da tradição bíblica isso faz com que o nosso trabalho se torne infrutífero. Nós temos um mundo desorganizado pelo pecado desorganizado pelas atitudes, desorganizado pela nossa conduta moral tudo isso atrapalha o desempenho do nosso trabalho e muitas vezes a gente não entende por que o nosso trabalho não frutifica por que não se multiplica, por que a gente não consegue alcançar os nossos objetivos e muitas vezes isso está pautado na nossa conduta. Nós vimos na terça-feira o trabalho perde o sentido e aí o Keller nos ensina que muitas vezes o nosso trabalho não tem significado porque nós estamos depositando as nossas expectativas em coisas transitórias coisas que necessariamente serão tomadas de nós ele comenta lá em Eclesiastes, tudo que é feito debaixo do sol será penoso Eclesiastes nos ensina muito sobre essa questão do trabalho não trazer nenhuma recompensa significativa não traz nenhum significado se nós estamos depositando nossas expectativas, nossos anseios, nossos desejos em coisas que são transitórias como bens materiais, a satisfação dos prazeres sensíveis nada disso traz significado ele vai nos falar que essa separação que nós temos de Deus através do pecado e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, não a morte física, mas a morte espiritual esse rompimento com Deus isso é que impede que qualquer coisa que nós façamos traga algum significado nós vimos na quarta-feira o trabalho se torna egoísta e aí o Keller vai mencionar toda a fundamentação bíblica para isso quando nós usamos o nosso trabalho para fins egoísticos para fins egocêntricos pensando exclusivamente no nosso benefício pensando em o quanto eu vou ganhar com isso fazer as coisas mas sempre pensando como que essas coisas podem me servir e nunca como eu posso servir a isso esse sentimento egoísta por trás daquilo que nós fazemos é o que nos causa aí tanto desconforto, tanto descontentamento e o trabalho nesse sentido, um trabalho egoístico um trabalho que tem essas características do egoísmo ele causa a nossa separação de Deus e nós vimos na quinta-feira o trabalho revela os nossos ídolos ele vai dizer que a forma como nós conduzimos o nosso trabalho as nossas atividades, tudo o que nós fazemos revela quais são os nossos verdadeiros ídolos ele nos mostra de maneira muito clara que cometemos um erro às vezes ao acreditar que ídolos são somente aquelas imagens, esculturas coisas que a gente vê as pessoas às vezes cultuando na cultura egípcia, por exemplo aquelas esculturas em forma de animais e todo mundo cultuando isso muitas vezes a gente quando fala em ídolos está se referindo a isso mas a idolatria não é necessariamente você ficar fazendo reverência ali para uma imagem muitas vezes a nossa idolatria está quando a gente coloca uma pessoa muito famosa alguém da música, alguém das artes para preencher lacunas que só Deus poderia preencher na plenitude muitas vezes nós temos vazios interiores e nós queremos preencher esse vazio com coisas seja dinheiro, riqueza, fama e tudo isso na verdade são ídolos segundo a Bíblia e segundo aqui os ensinamentos os comentários que o Timothy Kelly faz no livro como integrar fé e trabalho então nós nunca teremos satisfação no nosso trabalho nunca teremos ali plenitude no nosso trabalho enquanto nós estivermos preenchendo vazios internos vazios que só poderiam ser preenchidos pelo senso de vida eterna pelos ensinamentos da tradição bíblica por aquilo que nos ensinou o maior de todos os mestres Jesus Cristo enquanto nós estivermos preenchendo esses vazios com coisas do mundo com uma música com a pornografia com a satisfação dos desejos sensíveis dos prazeres sensíveis descontando muitas vezes na comida querendo muitas vezes viver na promiscuidade isso nunca vai nos dar uma satisfação plena no nosso trabalho nem na nossa vida então espero que você tenha gostado da série se você não assistiu os vídeos anteriores eu te sugiro voltar lá e assistir porque hoje, nessa sexta-feira nós fizemos aqui apenas um resumo mas é um pouco de tudo aquilo que a gente conversou ao longo da semana inteira então tenham todos um excelente final de semana um grande abraço e até a próxima